Boa tarde gente, estou aqui mais uma vez nesse vídeo para falar para vocês sobre esse canal no YouTube, muita gente tem uma ilusão, vou fazer um canal, vou criar um canal, abrir, como queiram falar ali e vou enricar, não vou fazer mais nada, isso mais no começo também, quando algumas pessoas fizeram e deu certo a ideia, como é o caso de Marcelino, por exemplo, ele subiu rápido, com os vídeos merecidamente, aliás, merecido, com o trabalho excelente que ele faz, só que muita gente, eu acho que tipo, invejou, vamos dizer assim, teve inveja, aí achou que enricar, gente, eu quero dizer para vocês que é totalmente diferente, até quem está ganhando dinheiro com o canal, outras pessoas, não é essas coisas do mundo todo, é um troco, na verdade, por quê? Porque os outros melhorzinhos, fora o canal do Marcelino, que é o melhor aqui da região da gente, de Rainha Isabel, aqui dessa região todinha, é o mais forte, esses outros, tem alguns, assim, os outros, segundo, vamos dizer, terceiro, quarto, por aí, que tem muitos, eu conheço, o menino que tem o terceiro, quarto colocado, eu conheço, e já chegou para mim e disse, não é essas coisas todas, não dá para viver disso, galera, é isso, pessoal, não se enludam com isso, não invente, canal que vai perder seu tempo, não vai funcionar, se for para viver sem trabalhar, dependendo disso, não vai dar certo, eu digo não desanimando, querendo, qualquer um pode fazer aí, e tente, mas não é dessa forma, porque o pessoal já mochou, ou a conta, é aqueles, como é que chama, aqueles papelzinho que tira lá no banco, o extrato, né, e mostrou, e eu desenganei, foi um tempo que eu disse até, eu vou parar também com isso, eu tinha, todo mundo tem uma missão, né, de ganhar alguma coisa extra, né, galera, eu não nego, eu não sou diferente, só que, com aquele tanto de visualização que eu vi o cara que tem, e o tanto de escrita, de visualização, eu vi aquela merreca ali, meu filho, felizmente, faz graça, eu ri até com ele, ele disse, não, para você ver, quer tentar, mas é isso aí, ó, tá aqui, tô mostrando, é, não é assim, ruim também, né, não é desastroso, mas, só que, para viver daquilo ali, tem que ralar muito, tem que melhorar muito, para chegar, vamos dizer assim, a um por cento do que Marcelino conseguiu hoje, através do seu trabalho, ele conseguiu um, dois por cento do que Marcelino tem hoje, tava bom demais, para esses outros canais, vamos, tá 12%, era bom demais, ganhar 12%, aí, galera, vamos dizendo que Marcelino não era assim, claro que, um cara que batalhou do começo, foi dos primeiros, aliás, primeiro, parece que foi um irmão dele, de Maceió, depois veio Edson Colatino, também, que, eles, ali, fazem um trabalho excelente, o Henrique da Roça, né, o Heraldo, o Henrique da Roça, são pessoas que, assim, não querendo, colocar os outros para baixo, dizer que os outros não eram para ter canal, mas, na minha opinião, era para ficar só ali, só o trabalho daqueles, esse pessoal ali, já mostrava tudo, resumia tudo, o que esses outros mostram, porque tem agricultura, tem arte, tem pesca, é, tudo da nossa região eles mostram, aí, eu acho necessário ter 500 canais, aqui, no mesmo lugar, esse, aí, é de cada um, todo mundo tem direito, né, todo mundo tem direito, agora, só aqueles três ali, eles já mostram tudo, o Edson, o Heraldo e o Marcelino, eu admiro muito o trabalho deles, acho ruim quem quiser, acho ruim quem quiser, a verdade é essa, e, ele já mostra tudo o suficiente, para a gente ver, inclusive, se tivesse uma lei, eu mesmo já parava daqui, faço nem questão, tudo isso, só para ficar claro, para o mundo todo aí, para o pessoal saber, e, não tem futuro, você inventar uma coisa, é morrer de baque, é morrer de baque, não adianta, nem eles, eu acho que ganha isso tudo, o povo fala, isso aí é ilusão, minha opinião é ilusão, é porque fulano compra carro novo, meu amigo, carro novo hoje, para comprar, é a coisa mais fácil do mundo, para não ver pagar, e quem sabe, se não foi em prestação, não existe uma palavra chamada prestação, dinheiro, dividido em, não sei quantas mil vezes, agora, quem nunca foi na loja, nem comprou nada, não sabe não disso, eu acredito que, tem muita gente mal informada ainda, que não sabe disso, outra galera aí também, muitos trabalhadores, esses sim, trabalham, foram para São Paulo, esses dias, aí há muito tempo, que já andava, chama manioqueiro, que é daqui da nossa região, conseguindo as coisinhas, através do trabalho mesmo, através do trabalho mesmo, não tem negocinho enrolado não, e daí, precisava de um carrinho, para quando quisesse vir passear aqui, a Isabel, ter seu próprio carro próprio, aí o que é que acontece, compra o carro melhorzinho, porque a viagem é longa, se você comprar um carro que não presta, que ele vai deixar na mão, aí chega aqui, começa a tomar uma com os amigos, o pessoal diz, olha, fulano enricou, olha o carro, vê o sufoco que ele está lá, em São Paulo, vê quanto ele está derrendo no carro, aí é o que eu falo, gente, não se inundam com pouca coisa, melhor pegar um enxado e trabalhar, e aí você é um ganho certo, o Lugar Agricultor, vê, vê lá, perguntar ele, se ele deixou de trabalhar de enxada, tem o canal dele, sou muito gente boa, também, admiro muito, o Lugar Agricultor, Zé Barriga, vê se ele deixou de trabalhar, porque ele sabe que não dá, ele sabe que só aquilo não dá, da onde que esse canal desce, a pessoa ia querer trabalhar com um enxado, um sacrifício desse, um sol quente desse, queria não, não queria não, é ilusão, pergunte, pergunta a ele, se dá, ele mesmo diz, vou tentar fazer, quando estiver ganhando dinheiro do canal, você me diz, vem até aqui, na minha casa, eu estou falando isso aqui, quando começar a ganhar dinheiro do seu canal, vem até aqui e me mostra o dinheiro, olha o tanto que eu tirei esse mês, tu disse que não dá não, para passar o mês, vem até aqui e me mostra, que não dá, Marcelino hoje trabalha de enxada, não precisa, no caso dele, dava, no caso dele, eu acredito que o que ele ganha, dava para sobreviver, mas aí, como era que ele ia fazer os vídeos, se é um meio, ali de mostrar, no canal, as experiências, para outros que trabalham, para facilitar a vida de outros, ele faz isso, ele faz as engenharia, mostrando, tudo sobre a agricultura, para facilitar para o outro, e ter, como fazer os vídeos dele, mas, esses outros canalzinhos aí, e, nem tento, é isso galera, gostou do depoimento aí, inscrevam no canal, deixem o seu joinha, comentem também, se vocês, concordam ou discordam também, pode dizer, isso aí não tem nada a ver, eu não vou ficar com raiva de ninguém, podem criticar também, estou aqui dando uma cara a tapa, pode dizer alguma coisa, do que vocês acham, só, dico que eu nunca vi, um real desses outros, canal mais fraco, ninguém ia me mostrar, nem me dá também, mas, nunca vi, não dá, eu dico que não dá, para sobreviver disso, bom, estou meio gripado, vou encerrar aqui, esse vídeo, galera, desejando, um final de ano, aí de paz, tranquilidade, mais saúde a todos, e que Deus abençoe, cada um de vocês, coloque a cabeça no lugar, vamos trabalhar galera, não vamos depender, de uma coisa, que ninguém está vendo, ver só os vídeos, mas, ninguém sabe, muita gente, se eu chegar hoje, perguntar, quem é teu patrão no YouTube, tu conhece ele, eu já falo quantas vezes, quando tu, não sabe, rapaz, não vamos trocar o certo, pelo duvidoso, quem for agricultor, se coloque no seu lugar, pegue sua enxada, e vá para a roça, é isso galera, isso aí, foi mais um depoimento aí, espero que, todo mundo, coloque a cabeça no lugar, e siga esses conselhos, um abraço a todos, se cante todos com Deus, e até os próximos vídeos.